Olá, pessoal! Vamos resolver a questão 7 da prova do nível 2 da primeira fase do BIMEP 2022. Uma folha de papel retangular ABCD, de 10 cm por 20 cm, tem uma faixa colorida e o verso branco. Foram feitas duas dobras nessa folha, levando-se os pontos A e C sobre a diagonal BD, de modo que as dobras ficaram paralelas a essa diagonal, como mostrado na figura abaixo. Então aqui temos a figura com o retângulo ABCD e as dobras feitas se transformaram nesta figura aqui do lado. Qual é a área da região colorida que fica visível após as dobras? Vejamos aqui como as dobras foram feitas. Ao realizar a dobra de modo que o ponto A e o ponto C vão dentro dessa diagonal, vejamos aqui na segunda figura. Temos aqui a diagonal, o ponto A e o ponto C aqui. Veja que da maneira que o papel foi dobrado, esse ponto de dobra aqui, para que o ponto C fique na diagonal DB, é justamente o ponto médio do segmento BC. E da mesma forma, aqui a intersecção dessa dobra com o segmento AD vai ser o ponto médio. E, analogamente, no ponto AB também temos aqui o ponto médio, no ponto DC temos aqui o ponto médio. Então vamos pegar esta figura aqui após as dobras feitas e comparar com a figura anterior. Como discutido, se este é o ponto médio do segmento DC, e sabemos que o papel retangular tem medidas 10 cm por 20, isso significa que suas medidas, a medida A e D e BC medem 10 cm, e as medidas AB e CD medem 20 cm. Logo, sendo isto aqui o ponto médio, nesta figura aqui do lado, estes dois pontos aqui, também são pontos médios de segmento. Vamos preencher aqui o retângulo completamente. O retângulo original aqui está em preto, e sabemos que estes pontos aqui, vão ser pontos médios de cada um de seus segmentos. Assim, temos que este pedacinho aqui mede 10 cm, este outro pedacinho aqui mede 10 cm também, e da mesma forma, como aqui também é ponto médio, este pedacinho aqui mede 5 cm, e este outro pedacinho aqui também mede 5 cm. A pergunta do enunciado é qual é a área da região colorida que fica visível após as dobras. Esta área corresponde a esta região pintada em verde aqui. Note que esta área verde é a área do retângulo, que eu tinha inicialmente, menos a área destas dobras aqui, desta parte branca. E esta parte branca, vendo por esta figura aqui, ela é composta por quatro triângulos, pois cada dobra tira este triângulo duas vezes. Como esta dobra foi feita a partir de um retângulo, então este ângulo aqui vai ser reto. Sendo um ângulo reto, este triângulo aqui é retângulo. Assim, já que sabemos a medida de seus lados, podemos então calcular a sua área. E aí, qual será a área verde? A área verde vai ser a diferença entre a área total do retângulo, menos quatro vezes a área deste triângulo branco. Esta área do triângulo branco, para calcular aí do triângulo fazemos base vezes altura dividido por 2, então aqui no caso a base vai ser 10, a altura vai ser 5, então 10 vezes 5 dividido por 2, que é 25. E a área original do retângulo, a área do retângulo é o produto dos comprimentos de seus lados, ou seja, esta área vai ser 10 vezes 20, que é 200 centímetros quadrados. Logo, a área que ficou em verde vai ser justamente 200 centímetros quadrados, menos 4 vezes a área deste triângulo branco que foi criado pela dobra. Como a área de cada triângulo é 25, isto aqui é 200 menos 4 vezes 25, que é 200 menos 100, e 200 menos 100 é 100. Concluímos, portanto, que a área da região colorida que fica visível é de 100 centímetros quadrados correspondente à alternativa D. E aí E aí